Vamos lá, gurizada, vamos tratar do internacional. Hoje eu tô puto, velho. Tô brabo, tô brabo. As coisas são sempre pra prejudicar o internacional. Vamos falar sobre isso. Internews começando. Tá inscrito no canal? Olha. Dá joinha agora, não deixa pra depois. Solta essa porra dessa vinheta também. O negócio é o seguinte, gurizada. Surgiu informação lá no centro do país, surgiu informação lá em Portugal também. Que o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, batalado Flamengo. Assunto, principal assunto do país no futebol. Todos os dias, em todos os cantos, por qualquer assunto. Que ele tá acertado com o Benfica. E assim que terminar o campeonato carioca, ele vai pro Benfica. Não sei se é verdade, não sei se não é, mas tão dando como certo. E aí, é aquela coisa. Sempre começa assim. Começa o zoom, zoom, zoom. Aí a brincadeira no jogo aberto da Band, lá com o Denilson, com a Renata Fan. Aí um outro brinca ali, um outro cita ali. Ai, eu acho que deveria ser esse. E o outro faz assim. Vai, vai, e zum, 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 zum. Quando vê, né? O que eu tô falando? Cudê no Flamengo. Eduardo Cudê, que seria o nome, caso o Jorge Jesus saísse e deve sair da equipe carioca. Porra, cara. Larguem de mão. Larguem o Internacional de mão. Larguem o Inter de mão. É uma coisa obsessiva desse país. Quando é alguma coisa pra prejudicar, é sempre o Inter. Mas tudo bem, velho. Tá bem? Quer vir? Vem. Aliás, não era o Renato, queridinho, de vocês? O Renato que já deu entrevista aí, dizendo que é torcedor do Flamengo e tal. Tentaram uma vez, oferecendo dois milhões de reais por mês. Não é o Renato, queridinho? Vai no Renato. Só porque o Cudê é melhor que o Renato? Só porque o Cudê é melhor que o Renato? Mas o Renato não é identificado com vocês? Mas tá bem. Vamos lá. Vamos tratar de notícia. Vamos tratar das coisas como elas são. São duas questões. Primeiro, a multa recisória do Cudê neste ano, ela é alta. Se o Cudê fosse embora, decidisse ir embora do Inter pro Flamengo neste momento, o Inter arrecadaria milhões e milhões e milhões com uma multa recisória que envolveria o restante do contrato todo dele. Mas o Flamengo não tem problema com milhões, milhões e milhões, né? E o Inter também, o Inter quer milhões, milhões e milhões, mas não com a saída do seu treinador, que é o melhor treinador do país hoje. Mas não é isso que me importa. Não é isso que me faz ter convicção de que o Cudê não vai sair. O que me faz convicção de que o Cudê não vai sair, ter convicção de que o Cudê não vai sair, é o que é o Cudê, velho. Meu, o Inter pra tirar o Cudê do Racing. Vocês lembram a chatice que foi porque o Cudê não aceitava falar do Inter? O Cudê já estava contratado pelo Internacional e não aceitava falar do Inter, porque ele estava no Racing ainda. O Cudê obrigou o Inter a pagar uma rescisão pro Racing, uma multa recisória, uma banana de dinheiro, pra ele vir pra cá. Foi uma loucura, velho. Uma loucura. O Cudê só foi falar de Inter no dia que ele jogou o último jogo lá. É um cara muito profissional. Cumpre contratos. Contratos longos, ele cumpriu todos na sua carreira. E assim vai ser com o Internacional também. Bem, o Cudê não vai sair do Inter. O Cudê não vai deixar o Internacional. Agora que vai começar esse negócio, vai começar. Porque sempre é assim. O Cudê é o nosso treinador, tem contrato, tá gostando daqui, tá sendo bem tratado, estão cumprindo com ele tudo o que prometeram e assim vai continuar sendo. Agora, se preparem para os próximos dias. Se sair o Jorge Jesus, vai ser uma loucura nessa imprensa brasileira pra tentar colocar no Flamengo aquele que é hoje o melhor técnico em atividade no país, que se chama Eduardo Cudê. Vão em cima do outro lá. Vão em cima do outro lá. Não era a paixão de vocês? Agora não é mais, só porque apareceu um melhor? Tu tá inscrito no canal? Te inscreve no canal. Tem uma modalidade que tu pediu, mais acessível e o Baldassi colocou pra ti. R$ 4,99 por mês. Menos de cinco pila. Menos de cinco pila pra tu ser membro do canal. Tá aqui na descrição. Tá bom, o que eu vou ter? Tu vai estar num grupo de Telegram. Tu vai receber tudo primeira mão. Notícia do Inter, tudo primeira mão. A gente tem os espaços lá que a gente interage também. Eu troco uma ideia com vocês. Camisa do Inter, sorteio uma vez por mês. Jantar no Nego Véio, sorteio pra duas pessoas uma vez por mês também. Tem outras coisas vindo aí. As vagas são limitadas. Vocês pediram e eu fiz pra vocês. Agora você se inscreva. Tá aqui na descrição o link. Vai no linkzinho ali, seja membro. Todos vocês membros agora, tá bom? Cara, hoje nós... Eu não tenho tantas referências dele assim. Mas eu sei que ele é um fenômeno. Eu sei que ele é um guri que talvez seja o principal nome surgido no Internacional. Tem outros tantos. Tem Praxedes, tem Pégua. Mas o Vinícius Tobias interessou, por exemplo, ao Real Madrid. Três clubes europeus já tentaram levar ele que tem 16 anos de idade. 16 anos. Lateral direito da seleção de base do Brasil. E ele já tá treinando nos profissionais do Inter. Hoje ele deu uma entrevista muito legal pros canais do Inter lá. Pra assessoria de imprensa do Internacional. Entre outras coisas, ele colocou que é um sonho que tá sendo realizado pra ele. Que ele tá do lado de caras que ele jogava no videogame. Como o Cuesta, como o D'Alessandro, como o Guerreiro. Muito massa. Vinícius Tobias. Anotem esse nome. Porque chega final do ano, galera. O Inter vai ter que repensar tudo pro ano que vem na questão financeira. Tipo assim, Rodinei e Sarabia. São os dois laterais direitos do Inter hoje. Acho que não fica nenhum dos dois. E aí, bota Vinícius Tobias, velho. Se o guri é fenômeno, bota o guri pra jogar. Bota o guri pra jogar. Uma outra coisa que eu quero tratar com vocês. Pra que a gente deixe bem claro sobre a questão de contratações. Contratações. Contratações hoje não é uma pauta que exista no Internacional. O Inter não tem, como se tem quase sempre, uma pauta permanente de vamos tentar contratar aqui. Enquanto eu tento contratar esse aqui aqui, tu tenta contratar esse aqui lá. Não, não tem. Tá zerado. Tá parado total. O Internacional contrata ou vai contratar nos próximos momentos em duas possibilidades. E eu já falei pra vocês. Uma delas é tu ter um negócio absurdamente de ocasião. De ir diante de uma necessidade. O Cudê pediu um zagueiro pela esquerda que soubesse sair com a bola. Aí o Inter encontrou um zagueiro pela esquerda que sabe sair com a bola. Que veio de graça e que ganha 50 mil por mês. Que é o Matheus Jussa. Bom, aí tá. A outra é se tu perder um jogador. Quem que o Inter perdeu? Perdeu o Gustavo. E aí pode buscar. Se fala aí de alguns nomes e tal. Mas, meu, o que envolver grana grossa, esqueçam. Esqueçam. A gente não vai contratar ninguém expressivo neste momento. É o que a gente tem aí. E convenhamos, só o Eric e o Gustavo foram embora. Nós estamos bem, estamos fortes. Subiu mais gente da base ainda. Vamos embora, meu. Vamos pra cima deles. É assim que nós vamos. Beijo pra vocês e até mais.